Um adolescente morreu baleado, é o menino que foi tentar pegar o rapaz da força tática. O rapaz estava indo pra casa na sua motocicleta, quando outros, em outra moto, dois ocupantes numa moto, alcançou ele no quebra-mola e gritou, perdeu, perdeu, perdeu. Quando ele gritou, perdeu, o policial já sapecou. E eu tenho que tirar um chapéu pra esse policial. É um pai de família, trabalhador, policial. E aí? Vai ele ou vai os bandidos? Preparado. Preparado? Se pega um pai de família, igual meu papai. Não, o cara é pai de família. O PM já é pai de família. Mas preparado. Agora entre o PM e os bandidos, quem tem que morrer? Os bandidos, bandidos vacilão, não é mesmo? Roda o VT, vamos ver essa matéria, é a primeira aqui no Pulseira, vamos lá. Isso mesmo, o adolescente acabou se estrepando, bateu no arame farpado. Depois de furtar a motocicleta, tentou assaltar um policial militar que estava apaisando, estava de folga, voltando pra casa. Além do azar de trombar com um policial militar, este mesmo era um militar da força tática. Preparado, capacitado, acabou se deparando com um menor que sacou um agarruxo a calibre 38, colocou em direção ao peito do policial e anunciou o assalto, dizendo, perdeu, perdeu, desce da moto. O policial, assustado, pulou da motocicleta, sacou a pistola a ponto 40 e disparou por três vezes. O menor de 17 anos, Fábio Ribeiro Gonçalves, caiu poucos metros depois do local onde anunciou o assalto, já abatido. A polícia militar foi chamada. O policial militar ligou no 190, pediu apoio da guarnição que estava de plantão. A viatura da força tática estava pela Clodoaldo Garcia, ali próximo ao Guanabara, fazendo rondas, e compareceu em menos de dois minutos no local, resgatando esse menor para o hospital auxiliadora. O mesmo deu entrada em estado gravíssimo e, após alguns minutos da emergência do HA, acabou vindo a óbito. O policial militar estava retornando para casa quando foi surpreendido pelos menores. Menores esses que haviam furtado essa moto. Agora, a polícia trabalha na tentativa de localizar o comparsa desse menor, que foi morto após uma tentativa de assalto mal sucedida. Obrigado.